Olá gente, estamos aqui, vamos, estamos ali, estamos indo ali para uma fazenda ali e olha a estrada como é que está aí Muita chuva aqui, olha lá, estou focando aqui, ali é um animal que está lá bebendo água, está vendo? Um animalzinho atravessando a estrada, olha Preá, que a gente chama de preá Um mogoca, outros chamam, olha lá, chegando do outro lado da estrada Então é isso gente, vamos seguir a viagem aqui Muita água aí pela frente, muita água mesmo, olha aí a estradinha mata de um lado e de outro E estamos, vou seguindo aqui, nós estamos indo ali para uma fazenda, fazenda de um amigo da gente E estamos aqui no município de Lapama, na região de Irecê, estado da Bahia, olha a estrada, muita água, muita água na estrada, aqui é a estrada de terra Passando aqui devagar, mas aqui tem cascal e essa estrada, por isso o carro não atola Olha aí, olha, essa cerca, é uma cerca que o pessoal faz aqui, cerca toda verde, uma planta que a pessoa faz a cerca Olha a pombinha voando lá na frente do carro, olha Muito animal por aqui Animal silvestre Muitos pássaros É uma região aqui de muitas fazendas Muitas fazendas tem aqui pela frente Muitas roças de cenoura, pois aqui é uma região que tem muita, muito plantio de cenoura, beterraba, cebola, tomate Uma roça de mamona ali ao lado E chovendo muito aqui na região Aí é motivo para o agricultor estiver muito alegre Pois aqui é uma região agrícola Olha, o pessoal cria a galinha, a galinha solta aí, olha como é que o pessoal cria, olha Olha a galinha aí, a beira da estrada Vou até passar devagar para não atropelar a bichinha E as fazendas aqui, olha As fazendas, vamos passar ali numa lagoa ali, olha Temos que passar naquela lagoa, aqui a gente chama de atoleiro E a escarratola, mas aqui não dá para a gente atolar não Olha o verde aí, como está isso aí gente Olha lá a frente, as árvores Muito lindo Muito lindo a gente andar nesses lugares assim E aí a gente tem o prazer de mostrar para vocês também Que vocês não estão presentes pessoalmente, mas veem aí pelo vídeo Ver as maravilhas Então aí você que está chegando no canal aí pela primeira vez, inscreva Você que já é inscrito, deixa seu comentário, deixa aquele joinha Compartilhe E é isso aí, olha aquela fazenda Uma casa que eu conheço ali, é um amigo da gente A outra fazenda, um galvão de cenoura ali, onde seleciona a cenoura Muito verde aqui, uma fazenda que do lado aqui também é um pessoal que eu conheço Olha aí a entrada da fazenda gente, muita fazenda mesmo por aqui Tem muita enrigação mesmo por aqui, o pessoal planta mesmo A cultura é forte mesmo, a cultura é enrigada aqui Casinha lá no meio da roça Essa casa do amigo da gente também aqui, essa fazenda Olha como choveu, olha as lagoas aí No terreiro da casa E é isso aí gente, vou mostrar aqui para vocês a frente uma roça de cebola Uma roça de cebola E é isso aí gente, olha Maravilha aí Olha aquelas plantas lá na frente, muita fruta ali, uma fazenda com muita fruta Uma roça ali com muita fruta Caju, estou vendo lá, pé de caju Pé de umburana de cheiro Pé de manga Pé de pitumba Pé de jabuticaba, tudo eu estou vendo ali Olha a estrada como tem muita lama É alegria, a gente está passando na lama mesmo Mas é alegria Correndo o risco do carratol lá, mas é alegria Chuva aqui é alegria demais É gemo agrícola aqui, como eu tenho falo aí E é isso aí, olha a estrada, muita água, pois tem chovido muito mesmo Chovido muito, mais do que o esperado Mais do que as previsões Essa noite choveu muito, amanheceu chovendo Olha para essas plantas aí, olha a beira da estrada Vamos passar numa fazenda muito bonita aqui Fazenda muito linda aqui, que vamos passar encostada Ali à frente Vamos passar aqui agora, nessa estrada está muito ruim aqui Muita lama Mas dá para a gente passar Então é isso aí, fazendo esse vídeo com muito carinho Para mostrar aqui para vocês O que vocês não podem ver daí Nós mostramos para vocês Nós vamos até vocês mostrar Então é isso aí gente Valorizo nosso trabalho Escrevendo no canal, assistindo os vídeos Assista esse vídeo até o fim Depois mostraremos muitas coisas bonitas aqui do nosso Nordeste para vocês Olha para essa fazenda, essa chácara aqui Olha o que é pé de manga Galinha aí à beira da estrada, o pessoal cria Pé de caju, todo florado Pé de manga e à beira da estrada Carregado, manga pelo chão, manga todo lugar Então é só alegria mesmo aqui, nosso sertão E com chuva não tem coisa melhor A fazenda aqui do lado Um milho ali, a roça de milho já produzindo Galinha aí no terreiro das casas E é isso gente As belezas naturais Grandeza de Deus Que Deus deixou para o homem Então é isso Fico por aqui E até o próximo vídeo